Música Bem-vindos ao segundo episódio do CC Podcast Edition porque em todos os podcasts é necessário fazermos a contagem para sentirmos que somos uma família todos juntos, que somos uma família, quem é que eu sou? Isso é muito importante, é aquilo que acabaste de dizer E este gesto? Este gesto é de pivô de telejornal Não, o pivô de telejornal é mais contido Pois é, eu é que queria muito falar sobre isto Mas fala sobre este episódio, mas com tom de pivô, se puderes Sejam muito bem-vindos ao segundo episódio do podcast do Curto Circuito Hoje connosco temos uma convidada muito, muito especial Ela é criadora de conteúdos, é também dentista É também uma pessoa que lançou um livro Lançou agora há muito pouco tempo uma canção Uma canção que já está disponível em todas as plataformas digitais E poderão ouvir ou escutar, como preferirem, em todas as plataformas Em casa, no carro, com a vossa família É ela, Constance Arisa Adorei, vocês viram-me eu aqui a aguentar o meu ritmo Posso falar sempre assim neste episódio? Eu adorei Até tens jeito Achas que eu gostava que eu poderia ser um pivô? Eu contratava Eu também Então vais fazer Tais do CC assim de fininho Mesmo Tchau Maria Era o que eu gostava Mas depois quando eu fico muito sério Percebes? Não, mas tu és bom Tu és bom a ser jornalista Hoje, Constance, obrigada por teres... Obrigada eu pelo convite Obrigada eu pelo convite Nós somos amigos É verdade Nós já trabalhámos juntos É verdade Nós temos aqui uma relação que vamos querer que vocês também conheçam Mas vamos querer que conheçam melhor Neste curto circuito, neste episódio A Constance Arisa, Vida e Obra A Constance quer saber tudo sobre a tua música Porque a Constance é para além de lançar conteúdos Lança músicas Mesmo Vamos também jogar jogos muito divertidos Jogos, pá Eu gosto disso Atenção Jogos dos mais divertidos da televisão portuguesa Não acredito Não estou pronta Não estás pronta Pronto Eu já te apresento os jogos Ok Eu vou dizer como é que se chama O nome todo dos jogos Queres dizer um nome apenas? Tens-me a meia a tua presente Não precisa assim tanto, Luís 4 menos 3 igual a 1 O quê? É o nome do jogo É o jogo? É o jogo 4 menos 3 igual a 1 O que se passa aqui? É o outro É o nome do seu jogo Está bem? Eu não estava a ser má Não estou a ver Constance, preparada? Sim, estou a ser Não, vamos jogar já Mas é só para Estou até pronta Preparadíssima Vamos Então vamos Lança, lança A tua dança Constance 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 Agora vamos falar sobre ti Vamos falar sobre o facto Para além de seres uma TikToker Das mais influentes do país E dizemos isto sem medo E com certeza E com estudos Que fizemos O Luís teve que fazer inquéritos Esta semana inteira Exato Não só por Lisboa Mas também como por outras Cidades de Portugal Nomeadamente Coimbra Guimarães Porto Baragaveiro Mesmo Lima Ainda fui a Ponte de Lima Desci ainda para Évora E depois fiquei ali Pela zona de Olhão Tudo por mim Tudo por Acurtado Que és também muito conhecida Na zona de Olhão Há um público-alvo em Olhão Que eu acho que também Poderias eventualmente Explorar um bocadinho mais É que tu não fala Para esse público Nós não estamos Nós não estamos Isso Mas não tem mal Mas não tem mal Daqui para a frente Depois de receber esta informação Vou ajudar Se pudesses depois fazer um story E perguntar à malta de Olhão Se já ouviu a tua música Eu vou fazer Era importante Não só para eles Como para nós Claro Obrigada Luís Beijinhos para Olhão Para toda a gente que nos assiste em Olhão E que nos está a ouvir também a Olhão Obrigada Constanza Um milhão Mesmo No TikTok Tipo Quando eu te conheci Não me lembro quanto é que tu tinhas Mas tu pensavas Tipo Como é que seria Se eu tivesse um milhão Sim Eu acho que nessa altura Tinha meio milhão Ok Mas ainda há uma diferença É mais meio milhão É mais do que tu tinhas na altura Como é que foi Chegar aqui Porque eu acho que não tinhas Essa obsessão Nem tinhas esse objetivo De eu quero chegar a um milhão Mas Foi uma consequência De o teu trabalho diário É o que eu digo sempre O meu objetivo aqui Não foi fazer vídeos virais E chegar a um milhão rápido O meu objetivo não é Ter um número O meu objetivo é Pouco a pouco Criar uma comunidade Ter uns seguidores fiéis Que vejam as minhas coisas E eventualmente Chegar a um milhão Fantástico E assim foi E eu pensei Fogo Não vou chegar a um milhão E ah um story Obrigada E tá adeus Vou fazer uma coisa em grande Um agradecimento Que nunca ninguém em Portugal fez Pois não ninguém em Portugal fez E daí Uma música original Um videoclipo original Acho que ninguém fez E o videoclipo foi lançado no TikTok Completamente É exclusivo É exclusivo Tu lembras-te do teu trigger Para lançares esta rede social Ou não? Como assim? Ou seja O trigger que te fez pensar assim Ok Eu vou lançar aqui o TikTok Vou começar no TikTok Acho que foi Eu tinha 16 anos E foi porque eu amo dançar E amo música Eu estava a comentar há bocadinho Que isto vem de mim desde pequena Ou seja Não foi Eu descobri o TikTok E ah vou fazer vídeos Eu desde muito pequenina Já fazia vídeos com tipo Nokias E aquelas câmaras que havia E publicava no YouTube Mas já fazia esses vídeos A dançar também? Já no YouTube O meu primeiro vídeo O teu partilhaste há pouco tempo O vídeo com a tua irmã Exatamente Acostaste a mini 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 A dançar A cantar Tipo péssimo Tipo a minha irmã e eu E depois ela tipo cantava E eu Não é assim E tirava-lhe o microfone E cantava E a dançar imenso Sim Tipo eu usava desde sempre essas coisas O meu primeiro vídeo no YouTube Tem 200 mil visualizações Ah Sou eu a cantar Os cups Em cima da cama Ah já sei Ah as pessoas fazem uma boa cena Dos cups Já sei qual é que é Isso era lindíssimo Neste Eu recebi Tive a tentar fazer Mas Gostas a dizer depois ensina-te Eu recebi o i-hate Tipo as pessoas todas Mas o quê? Estavam a fazer os cups Em cima da cama Não se ouve nada Mas olhem Teve 200 mil visualizações E foi assim Eu descobri o TikTok E as visualizações São importantes São importantes para Dar uma motivação Exatamente E eu descobri o TikTok por isso Porque eu adoro dança Adoro música E no TikTok descobri uma forma Fácil Em 15 segundos De fazer vídeos Que era o que eu gostava Não sabia o que é que era seguidores Mas tu nunca foste Ou seja Tu lançaste aquilo Mais numa diversão Completamente Não, não, não Não, não Não, não Não, não Não havia influencers nessa altura Nem tinhas explorado Também o mercado americano E pensado assim Ora, há aqui americanos Que já fazem disto de vida Nem sabias Não, não, não Fazer musical ali Já havia pessoas a fazer disto de vida Não? Não, acho que não Havia os viners E essas coisas Sim, mas não era uma coisa Como é agora Uma profissão Hoje em dia é uma profissão Hoje em dia é uma profissão Não, não havia Não havia influencers Eu nem sequer sabia o que é que eram seguidores Eu tinha zero comentários Zero likes E fazia porque estavas E hoje em dia também mantenho como hobby Ou seja, apesar de agora ser o meu trabalho Não é? Que trabalho com marcas E tenho estes processos criativos Mas continuo a manter como hobby Porque continuas diariamente a fazer coisas genuínas e orgânicas Uma no milhão é música Como é que surgiu esta Trabalhaste com a Agir aqui Certo Como é que surgiu este brainstorm Então Isto eu não contei ainda Não Não, não contei muitos formenários sobre isto Mas basicamente É assim Eu cheguei Eu sabia que ia chegar Ao melhor eu queria fazer algo especial Mas ainda não sabia bem o quê E parece que foi tipo o destino O manifesting Que depois o Agir O Agir Exatamente O Agir mandou uma mensagem Tipo Olá, Costasia Olha, o que é que achas de fazeres um som para o TikTok? Um som? Como assim um som? Tipo Eu não estava a perceber Sim, uma música E eu Cantar Eu E ele Sim, não sei o quê Tipo Acho que era uma coisa gira Porque o TikTok realmente tem esta parte das danças Das músicas E eu Como eu me atiro a tudo o que é desafio Eu sei lá Bora lá Vamos lá Espera, mas estamos a ignorar aqui a parte em que Como é que é receberes uma mensagem Dos maiores músicos de Portugal Que é o Agir Completamente Mas isso foi há quanto tempo? Não, eu não acreditei Há um ano Foi em agosto do ano passado Agosto do ano passado Exatamente Ele estava nas festas do mar Em Cascais Que é onde eu sou E eu estava lá E ele estava a olhar para mim E eu tipo Ah, vi-te nas festas do mar Não sei o quê E já estávamos ali com aquele contacto Tipo Vamos criar aqui uma cena Vamos nos beijar Não Não Pode vir a casar O outro meia gerido Ele é tão lindo Ele mandou-te uma mensagem Mas vocês Tu estavas nas festas do mar Quando o Agir te mandou uma mensagem? Não Ele mandou uns dias antes Então já havia aquela conexão Certo Pelo olhar Mas é aquilo que parece Me estás a falar de um caso amoroso Por acaso parece Não E é uma conexão pelo olhar Não, mas no sentido em que Agora estávamos ali Não, em que estávamos ali A querer a mesma coisa Exato E depois a primeira reunião Dá-se quando? A primeira reunião presencial Dá-se quando? Em setembro Lá está há um ano Eu fui ao estúdio dele E você tinha tido um estúdio de música? Nunca Nunca Adorei Levas-te alguma coisa? Tipo uns bolos, umas bolachas, nada Não Não usava na ar constante? Não, pois Mas eu no fim já levei Levei uns bolos Ok Não, mas o que acontece foi No início eu pedi-me Ok, traz assim umas ideias Levei isso, é importante Não fui lá só Mais do que bolos, ideias Claro Uma ideia do que é que eu quero E é verdade O que eu queria E é o que se transmite É uma música Dança Que dê para dançar Com uma batida forte Que dê para celebrar Eu não queria tipo uma balada Vamos comparar assim Aí, não tem nada a ver contigo Não tem nada a ver comigo Não tem nada a ver com dança Não tem nada a ver com TikTok E pronto E fomos trabalhando Pouco a pouco Ele incluiu ali uns instrumentos Bem, ele é que percebe daquilo Ele estava ali Mas tu tivesse também um papel ativo Na parte criativa Estive, por acaso Sou autora e compositora com ele É verdade Autora e compositora com ele Tipo, ele é produtor Mas depois naquilo dos créditos Autora e compositora Naquilo dos créditos E a agir Eu sou autora e compositora, malta Obrigada, obrigada Dentista tiktok Cria conteúdos Está a tirar o curso de cozinha dentária Autora e compositora Constança, só te falta o teatro O cinema Tu vais fazer mais tarde ou mais cedo Uma tela novela Eu não digo que não Entravas numa tela novela? Se calhar Claro que entrava É assim Eu atirmo a tudo o que é desafios E eu não sou Eu não gosto de Ah, só temos que escolher uma coisa Estou sempre a dizer Gostas de cantar? Canto, claro Gostas de dançar? Dança Pá, não sou profissional Não Mas eu gosto de fazê-lo E por que não? Sem dúvida Eu acho que nós podemos fazer aquilo que nós quisermos na vida Tens essa coragem, pá Falta muito Tipo, eu lancei um livro É por isso que eu vou ser escritora Não Mas também és tu Mas também, agora sou Exato Tipo, lanças um livro É escritora, não é? Sem dúvida Também estiveste na rádio Exatamente Também foi um desafio Que tu aceitaste Sem postanejar Pois foi Claro, porque eu gosto Porque no TikTok há muito isso também É comunicação Eu gosto de comunicar Gosto de falar Imenso E então pronto Aprendi imenso Nesses dois anos de rádio Mas olha, Constância Tu preferes que a malta te veja como? Com constância Com constância Não, mas ou seja Tu não queres ter um rótulo, não é? Tu queres ter várias coisas Por exemplo, eras uma Sim Eras uma O rótulo de uma gafa de vinho, por exemplo Boa pergunta E o que é que tu tinhas no teu rótulo? Eu acho que dizia... Não sei Tança, arisa Tança Sim Tança, arisa Quer dizer, tança pode ser Oh, criativa Eu diria criativa Não, porque é tanza com um Z Tanza não é ofensivo Ah, ok Mas eu diria isso Porque se pensarem bem Medicina dentária Também é um bocado criativa É um bocado arte Porque nós não só é parte da saúde Mas também temos a parte da estética Por exemplo, eu antes de entrarmos no ar E vou aqui revelar sem medo Eu pus tutejamos nos dentes Que são tipo uns brilhantes E eu, como confio muito os meus dentes à Constanza Disse Constanza, isto faz-me mal Mas não foi assim Foi Isto faz mal E o que é que tu disseste? É porque estamos tendo a pôr agora Sim, não é faz mal Tipo mal Mas impede de higienizarmos essa zona E como é que vamos fazer isto? Eu já havia de deixar só um tempo Tens de deixar só um tempinho Tiras lá uns selfies Umas fotografias para o Instagram E tá Ok, não pode deixar anos Não, por favor não Eu acho muito engraçado isto E por isso é que tu és uma excelente pessoa Que é, acabaste de lançar uma música E de repente estás a dar conselho Exatamente Eu estou disponível Já agora, eu tenho uma pergunta para ti Em relação a essa área Que é Conta-me Quanto tempo em média É que um ser humano deve lavar os dentes? Ah, mas isso é fácil Dois minutos? Dois minutos Certo Eu não tinha a certeza se era dois minutos ou não É Mas isto é mais importante que o tempo Sim, é importante os dois minutos Mas nós todos conhecemos aquelas pessoas Que lavam os dentes assim Com uma força gigante Ok Sabem qual é a força? Dois dentes Diz-me para você Só dois dentes? Só E movimentos circulares? Circulares Olha como tu sabes Tiraste o curso de uma cidade Eu também Sabe o que é que eu faço? As minhas escovas de dentes Eu não sei se é normal Ficam todas despenteadas Sim, mas isso é De fazer força É, e tens de trocar já as escovas Não, aí eu troco Mas é da força Não sou porca Não podes Tens de trocar Mas não é suposto ficar assim Porque quer dizer que eu estou a fazer muita força Se calhar É, estás a fazer muita força Com a importância Escova elétrica É fixe? Não é fixe? É fixe É fixe Mas nós aconselhamos escovas elétricas Para as pessoas Eu vou dizer isto assim Vai só Não sabem lavar os dentes Não, estou a brincar Mas é verdade É aquelas pessoas que Lá está Não percebem esta questão dos movimentos circulares De pouca força Pessoas que calhar com mais idade Nós aconselhamos a escova elétrica Mas quem souber que tem de ir dente a dente E face por face Não precisa de usar Este pode quer ser mesmo didático Obrigada, obrigada Nós somos aqui profissionais Que são hula Que ao mesmo tempo são tiktokers Quase Falta a tese Ah pá, está bem Mas tu já estás codificada Para dar conselhos É, exatamente Isso posso Está bem E jogar, gostas? Sim, adoro Então já vamos jogar 4-3, constância 4-3, 1 Então vamos a isso